Fala galera, eu sou Felipe Pablo e seja bem-vindo ao meu canal Galera, mais um videinho pra vocês aí Galera, olha aí quem tá de volta Pois é galera, o Camaro tá de volta Houve uns imprevistos aí O rapaz que tinha comprado esse carro não teve condições de pagar Entendeu? Me devolveu o carro Então eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês aí O carro, que ele está à venda Se alguém do canal aí se interessar Me chama aqui Comente abaixo aí que eu Tá respondendo vocês quando nós estamos entrando em contato É um Camaro SS Completo, entendeu? Com teto solar, banco de couro Completo Vou tá ligando pra vocês verem aqui É um carro nice galera Mas infelizmente eu tô vendendo Eu tenho outras prioridades Eu tenho outras prioridades Aí, olha aí Carro nice, 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 nice Deve ser pro lá Completinho Tá fazendo frio demais galera Vou tá filmando vocês Olha Um banco de couro Completo Automático O canal já mostrei esse carro Pra vocês Entendeu? E é isso aí Olha o interior dele galera Coloquei esse Esse envelopamento aí Fiz aqui Fiz aqui também Pra vocês Entendeu? Se algum de vocês Interessar Me chama A gente pode ver se a gente Negocia Ou não Se você gostou do vídeo Desse videozinho assim Se inscreve no canal Deixa aquele joinha Entendeu? Pra fortalecer o canal E tamo junto galera É isso aí É nóis Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo